Atenção para o top de três segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e faço parte do programa Espaço Jovem. E é isso aí pessoal. E no programa de hoje nós teremos as entrevistas realizadas no quinto feirão pró-remanso fraterno. Realizado pela sociedade espírita fraternidade. Teremos também os eventos da semana na agenda jovem espírita. As melhores músicas espíritas do movimento e o horário de algumas mocidades no mocidades em ação. E no último domingo aconteceu no centrinho em Niterói o quinto feirão pró-remanso fraterno. A nossa Rádio Rio de Janeiro participou do evento com café literário e claro trazendo uma programação especial. E claro o programa Espaço Jovem não podia perder a chance também de fazer as entrevistas com alguns dos convidados que estavam presentes no encontro. E a nossa primeira convidada é Margareth Fernandes. Ela que é do Centro Espírita Leão Denis. Vamos conferir? Espaço Jovem! Olá amigos do Espaço Jovem. Estamos aqui no segundo feirão pró-remanso fraterno, promovido pela Sociedade Espírita Fraternidade. E agora eu entrevistarei uma companheira muito especial, a companheira Margareth Fernandes. Ela que é uma companheira já de longa data da evangelização lá do Centro Espírita Leão Denis. Olá Margareth, bem-vinda ao Espaço Jovem. Olá Leonardo, é um grande prazer poder falar para os jovens do Espaço Jovem, porque eu também já fui jovem e gosto muito da Mocidade Espírita, tenho um grande relacionamento com esse programa e gosto muito de assisti-lo e recomendo a todos, compartilho com todos. Margareth, como é que começou a evangelização lá no Centro Espírita Leão Denis? Ela iniciou na obra social Antônio de Aquino há 59 anos atrás, que hoje nós estamos comemorando os 60 anos da obra social. E se expandiu num trabalho as famílias todas que eram atendidas e depois foi transferido também para o Centro Leão Denis, que foi inaugurado completando 58 anos esse ano. Margareth, você estava me contando que já há algum tempo vocês têm um trabalho voltado para a evangelização de bebês, né? Em que inclusive vocês têm um curso. Será que você poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho? O trabalho de evangelização de bebês é feito desde a gestação, em que há os passos, a evangelização da mãe e da criança que está no ventre, orientando a nível físico do tratamento, de acompanhamento pré-natal, de maneira a apoio legal também e o apoio espiritual desse reencarnante que está vindo, que é feito tanto na obra social Antônio de Aquino, como lá no CELD, na estrutura acima da cantina que nós temos no CELD. Então as mães recebem passes, né? E depois as crianças que nascem junto com elas vão participar dessa evangelização na cantina e aos poucos, quando chegam os três anos, passam para o CELDinho, que é a evangelização infantil. E como é que é a evangelização infantil lá no CELD? Ela é dividida em faixas etárias, chegando até os onze anos, organizando todo o trabalho de pensamento da alma, né? O espírito encarnado, mostrando a doutrina espírita basicamente em todos os assuntos que são apresentados, adaptados a elas e apresentando a inclusão dos que têm necessidades especiais. Havendo um grupo, havendo um grupo chamado Sheila, que é especificamente para os portadores de necessidades especiais com mais complicações, que aí precisam de um trabalho específico, entendeu? Mas há uma inclusão em todas as turmas, em todas as faixas etárias. E como é que é o trabalho de juventude lá no CELD? Após os onze anos, pré-adolescente, ele é colocado no Condejovem ou na dinâmica do Semearte e do Condejarte. E faz toda uma dinâmica de preparo nas obras básicas em seis meses e é inserido na mocidade espírita André Luiz. Essa mocidade hoje está fazendo o encontro sobre as obras de André Luiz. É o terceiro encontro que é feito na casa já com esse processo, o jovem. Além do trabalho do Livro dos Espíritos, que os jovens dinamizam junto com monitores mais antigos do encontro, para poderem absorver toda a dinâmica. Eles dinamizam e a gente fica só de fora olhando. É muito bom, muito importante. E vocês conferiram agora a primeira parte da entrevista com Margareth Fernandes, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Leão Denim. Agora vamos dar uma paradinha para escutar uma música? A música é Deus, Cristo e Caridade, de composição e na voz de Maurício Keller. Música Sob as bênçãos do nosso cruzeiro do sul, cintila o branco, o verde, amarelo e azul. Música Queremos servir, banindo da terra o fel, sigamos em paz, unidos ao doce Ismael. Música Deus, Cristo e Caridade, bandeira de amor e fé, Deus, Cristo e Caridade, Kardec mostra como é, o que fizermos. Será de total coração, será de total coração, o nosso tesouro será unificação. Música Missão do Brasil, bandeira de amor e fé, Deus, Cristo e Caridade, bandeira de amor e fé. Música Deus, Cristo e Caridade, Kardec mostra como é, o que fizermos. Música 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 E vocês, Música E vocês ouviram agora, a música Deus, Cristo e Caridade, de composição e voz de Maurício Keller. Música E o programa Espaço Jovem, está apresentando no dia de hoje, as entrevistas realizadas no 5º Feirão Pró-Remanso Fraterno, realizado pela Sociedade Espírita Fraternidade. E agora, escutaremos a segunda parte da entrevista com Margarete Fernandes, do Centro Espírita Leão Denis. Música Margarete, você já é uma trabalhadora, já antiga da CELT. Como é que é para você estar vendo essa juventude, já se encaminhando no trabalho da casa? É uma gratificação muito grande, porque nós percebemos a participação do jovem espírita, não só dentro da casa, mas fora, nos seus núcleos de trabalho que iniciam, nas suas universidades, eles vão aos neus e fazem toda uma dinâmica de diferença para seus pensamentos e para suas estruturas familiares até. Na montagem da organização familiar e na própria organização das suas relações nos futuros núcleos familiares que eles vão movimentar. Serão casais espíritas ou não, mas que terão essa visão de Jesus. É muito importante isso. Você estava falando do trabalho com os neus. Como é que é feito esse trabalho no núcleo espírita universitário? Esse trabalho é uma colocação de jovens que têm necessidade de conhecer Jesus através da doutrina espírita. E eles buscam a CERTE para a assessoria desse processo e montam nos seus horários de espaço livre um encontro para fazer evangelho dentro da universidade, que é muito importante Jesus estar dentro da universidade. Eu já participei de um meu na época em que eu trabalhava na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vivenciei na faculdade esse processo. É muito bom. E você está fazendo um trabalho que é o curso de capacitação de evangelizadores para bebês. Como é que é feito esse trabalho com os evangelizadores? Esse trabalho é feito aos sábados na sala 8, lá no CELDE, de 15 às 16h30. Todos os sábados nós organizamos e pedimos o pré-requisito de ter feito o evangelho nos cursos das obras básicas do CELDE. E recebemos as pessoas, movimentando a elas os temas durante um ano, para apoio às gestantes, tanto no CELDE quanto na obra social Antônio de Aquino. E para a recepção desses indivíduos que estão reencarnando. São espíritos. Nós fazemos vibração por eles e pelas gestantes que estão recebendo. Um apoio com muito carinho. Porque nós nascemos de uma mãe que nos recebeu. Então agradecemos a Jesus por essa oportunidade. E Margarete, o que você está achando do Feirão para o Remanso Fraterno? Eu acho maravilhoso. Porque na minha mocidade eu tive a oportunidade de vivenciar uma atividade com Zé Raul Teixeira e Divaldo Pedro Afrango. Que marcou toda a minha iniciativa dentro da Doutrina Espírita. É muito bom estar aqui. Agradeço pela oportunidade. E para encerrar nossa entrevista, Margarete, qual mensagem que você gostaria de deixar para a juventude espírita? Que todos os jovens espíritas aproveitem a mensagem de Jesus nas casas espíritas e divulguem em seus momentos, em todos os lugares, em todos os lares, em todas as oficinas de trabalho. Porque nós somos pontes deste amor de Jesus em todos os lugares. Que Jesus os abençoe. Margarete, muito obrigado por participar do Espaço Jovem, viu? Agradecida sou eu pela oportunidade. Que Jesus abençoe todos vocês. Muita paz. Pela Rádio Rio de Janeiro, Espaço Jovem. E escutamos agora a última parte da entrevista com Margarete Fernandes. Ela que é evangelizadora e trabalhadora do Centro Espírita Leão Deni. Gostaria de aproveitar, agradecer a Margarete a participação do nosso programa Espaço Jovem de hoje. E aproveitar e falar que o Centro Espírita Leão Deni, o trabalho que o Centro Espírita Leão Deni realiza na sua instituição, é um trabalho que é reconhecido no movimento espírita. Porque eles têm todo um trabalho voltado para a profissionalização dos evangelizadores. Então, eu gostaria de aproveitar e deixar esse meu grande abraço para os companheiros do Centro Espírita Leão Deni e parabenizá-los pelo trabalho que eles fazem em prol da evangelização. E agora, escutaremos mais uma música. A música é... Regeneração de composição e voz de Alain Filho. 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 Por onde andarás? Mata Teresa de Calcutá nos diz Que a primeira forma de caridade deveria ser O sorriso Antes de qualquer prato de comida O sorriso Antes de qualquer roupa ou cobertor Um sorriso Antes de qualquer palavra amiga Ou um par de ouvidos Um sorriso Porque não devemos descontar no outro Qualquer tipo de tristeza nossa Porque não devemos nos vingar de ninguém Das nossas próprias desavenças Assim como nosso querido Chico Chico Xavier Que inúmeras situações nos presenteou com lindos sorrisos E dizia que nós espíritas temos todo o direito de ficarmos tristes De chorar De nos fecharmos nos quartos e ficarmos lá sozinhos o tempo que for necessário Mas depois Arregaçar a manga E sair para o trabalho com nosso melhor sorriso Vamos sorrir Vamos sorrir Vamos sorrir Vamos sorrir Então eu pergunto Onde está seu sorriso? Onde se esconder Sim, eu sei É difícil Esquecer o que aconteceu Mas também sei que a vida Nada traz sem razão Um instante de dor Numa vida de muito, 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 muito amor Regeneração Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível Nada deveria lhe deter Siga essa tua estrada, cada passo é uma jornada Saiba encontrar a sua fé Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível Nada deveria lhe deter Siga essa tua estrada, cada passo é uma jornada Saiba encontrar a sua fé Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível Nada é capaz de lhe deter Oh E vocês ouviram agora a música Regeneração De composição e voz de Alan Filho E agora você, jovem espírita Que está na universidade e quer além da casa espírita discutir temas à luz da doutrina Vai agora a nossa dica A área de relações externas do CERG Está fazendo uma pesquisa e um convite para você conhecer os NEWS O NEWS é um núcleo espírita universitário Que é um espaço de discussão e integração Onde você, jovem, tem a oportunidade juntamente com outros jovens De discutirem temas à luz da doutrina E assim nos talões da casa espírita Se você já faz parte de um ou quer fundar um NEWS na sua universidade Entre em contato com a área de relações externas do CERG O e-mail da área de relações externas é Relações.externas.org.br Repetindo Relações.externas.org.br E a nossa Rádio Rio de Janeiro está 24 horas por dia no ar Mas para que possamos manter essa programação em dia Precisamos da sua ajuda Venha se tornar sócio mantenedor da Rádio Rio de Janeiro Como você pode se tornar sócio mantenedor da Rádio Rio de Janeiro É muito simples É só entrar para o Clube da Fraternidade Para você entrar no Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro É só acessar o site www.radiorriodejaneiro.am.br Repetindo www.radiorriodejaneiro.am.br Ou você ligar para o telefone 3386-1400 Repetindo 3386-1400 E assim você se torna um sócio mantenedor da nossa Rádio E agora iremos para um rápido intervalo E voltamos já com o programa Espaço Jovem Estamos apresentando Espaço Jovem Voltamos a apresentar Espaço Jovem Participe enviando sua sugestão ou pedindo sua música Espaço Jovem Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos de volta com o nosso segundo bloco Aqui do programa Espaço Jovem E no programa Espaço Jovem de hoje Nós estamos apresentando as entrevistas Realizadas no Quinto Feirão Pro Remanso Fraterno Realizado pela Sociedade Espírita Fraternidade E agora apresentaremos a entrevista realizada com Robson Ribeiro Ele que é cantor e faz parte da Sociedade Espírita Fraternidade Espaço Jovem Olá amigos do Espaço Jovem Estamos aqui no Feirão Pro Remanso Fraterno E agora eu vou entrevistar uma pessoa muito especial Que é o cantor Robson Ribeiro Ele que é daqui de Niterói Olá Robson, bem-vindo ao Espaço Jovem Olá Leonardo, tudo bom? Olá amigos do Espaço Jovem Estamos aqui Robson, como é que está sendo para você Estar participando aqui do Feirão Pro Remanso Fraterno? Para mim é uma emoção especial Porque eu sou da Sociedade Espírita Fraternidade Que é a instituição que mantém o Remanso Fraterno Então é a minha casa Eu fico muito emocionado Estou vendo tanta gente ajudando essa instituição Que é tão importante para o nosso município Robson, quais músicas você apresentou aqui no Feirão hoje? Hoje a gente fez algumas canções do CD Meu Redento A gente fez também algumas do Faça Acontecer E uma canção do Ariel Avaldo Uma do Plínio Oliveira E do Beto Mello A gente gosta sempre de cantar além das nossas canções Canções de companheiros nossos Do Movimento Espírita E é tão legal essa integração Robson, nós temos visto hoje em dia Que tem muitos jovens montando bandas Enfim, compondo músicas E até fazendo diversas apresentações teatrais Como é que você vê a participação do jovem no movimento espírita? Leonardo, a música tem um dom Ela tem uma magia de agregar De possibilitar esse encontro O estudo paralelamente Então eu vejo isso de uma forma muito positiva Que o jovem se reúna Forme sua banda Mostre sua arte É importante que a juventude tenha seu espaço Que tenha voz Vide o programa Espaço Jovem Que dá voz ao jovem À juventude Que não tá ali só pra entregar panfleto No início da reunião Ele tem opinião Ele tem muito a dizer O jovem estuda O jovem tem talento Então é excelente A música, então... E como é pra você estar vendo Todos esses cantores novos Que estão surgindo aí? Eu vejo isso de uma forma muito positiva Muito Vendo chegar em bandas novas Sonoridades diferentes Instrumentos sendo agregados ali A canções que já existem Ou canções novas É essa química Que possibilita Essa multiplicidade de coisas De músicas diferentes De estilos diferentes Eu vejo isso de uma forma muito positiva Robson, você... Qual é a sua agenda de apresentações? Agora você me pegou Eu... A gente costuma divulgar nas redes sociais A gente tem lá um Instagram Um Facebook Só procurar lá Robson Ribeiro De cabeça realmente Eu não tenho isso agora Mas o que eu me lembro Em agosto a gente vai estar Na Catedral do Som Mas estamos trabalhando aí Bastante Enquanto der a oportunidade Pra gente Enquanto a gente tiver saúde Vamos trabalhar Vão cantar E qual a mensagem final Que você gostaria de deixar Para a juventude espírita? Meninos Estudem Estudem bastante A doutrina espírita A gente tem Muita coisa boa Pra aprender Pra vivenciar Pra trocar Estudem Conheçam Allan Kardec Conheçam a obra de Kardec A gente não pode ser só espírita Nas obras Que são legais Romances Etc Tudo isso é muito bom Mas a gente precisa Conhecer Kardec Robson Muito obrigado Por participar do Espaço Jovem Um abração a todos Tudo de bom pra vocês E nós escutamos agora A entrevista com Robson Ribeiro Ele Que é cantor E faz parte Da Sociedade Espírita Fraternidade Gostaria de aproveitar Agradecer ao Robson A participação No programa Espaço Jovem de hoje E também A Margarete E agradecer também Ao Feirão Pro Arrimanço Fraterno Que sempre abre as portas Não só pro Espaço Jovem Como pra nossa querida Rádio Rio de Janeiro E aí André O que você achou Das entrevistas Tanto com a Margarete Quanto com O Robson Ribeiro Bom Eu não vou deixar de negar Que eu me simpatizei mais Com a parte do Robson Ribeiro Falando um pouco Sobre a música Falando sobre O jovem De modo geral Até porque Além da arte Que a gente fala Sobre a música A gente fala sobre A arte da evangelização Ela falou também um pouco A Margarete Deu uma Pincelada Da questão Dos trabalhos Dos bebês Com a evangelização Lá Do Leão Da exceção da música E a música Com papel E tudo mais Pra poder trazer Na obra da evangelização Acho isso muito importante Porque não só a música Como também As obras As obras que eu me refiro É artes plásticas Teatro Expressão corporal Tudo isso A gente já vem trazendo No Espaço Jovem Um pouco desses comentários Sobre A inserção da arte espírita Como um modo De evangelização E aí Trazendo um pouco Na vivência nossa Quando você tem Uma arte Muito bem Trabalhada Inserida Com uma evangelização Também Bem dominada Com a doutrina E tudo bonito De um modo geral Quando você utiliza A arte mais A doutrina Você realmente Faz um bom estudo Para aquele jovem Que está ali A companhia no centro E a Margarete Quando falou A questão do trabalho Dos bebês Lá do Leão Nenê Também é uma Uma forma importante Que é o que A gente aborda também De um modo geral Em outros programas Que a evangelização Vem de baixo Que de baixo Como assim? Acho que parece que Até um pouco feio De baixo Mas o baixo Que eu digo Dos menores Você vai crescendo Começando com a Educação infantil Com os bebês Na verdade O trabalho vem Desde a barriga Com a mãe Ouvindo as palestras Com a mãe Acompanhando a evangelização Seja com outros filhos E aquele bebê Vai sendo trabalhado Energeticamente Falando Ele vai ouvindo Porque o bebê Também sente Ao bebê Ao nascer Sendo inserido E vai subindo O degrau Aí vai para a evangelização Infantil Tendo os trabalhos Com uma forma lúdica Mas também de uma forma Que traz o entretenimento Para entreter As crianças Porque não adianta você Contar uma historinha E ficar assim Era uma vez Jesus Estava lá sentado No monte Aquela coisa Você não vai surgir O interesse Então Eu vejo Dessa maneira Dessa forma Que Tanto A gente Nós jovens Podemos Já colocar a mão na massa Poder ajudar Como também Nós evangelizadores De modo geral Nos capacitar Nos melhorar E buscar vários recursos Para que a gente possa Entreter o jovem A criança O adolescente Até mesmo Os pais Que ali Frequentam E por aí vai A minha opinião Com relação As entrevistas Que houve É interessante André Que no caso Do Leão Deni A Margareth Explicou um pouquinho Para a gente Todo o trabalho Que é desenvolvido Tanto Na infância Quanto na juventude E a gente vê Que o trabalho Do Leão Deni Ele é um trabalho Reconhecido No movimento espírita Porque eles Fazem todo um Preparo Para os evangelizadores Que lá estão E também De inserção Do jovem Na casa espírita Eu acho Bem interessante Esse trabalho Que eles Realizam A gente acompanha Você inclusive Você acompanha isso André Lá com o pessoal Do Leão Deni Sim Algumas coisas Realmente Pude estar presente Lá no Leão Deni Porque o Leão Deni É uma casa irmã É uma casa co-irmã Lá do centro Que eu frequento Que é o Lárcio Tereza Então está sempre Aquele contato Aquela troca De figurinhas Algumas coisas sim Acontece Da questão do preparo Do evangelizador Sim Do preparo Da criança Do adolescente E tudo mais Obviamente Nem todo centro É perfeito Então obviamente Tem algumas coisas Que deixam a desejar Mas isso é Qualquer casa Qualquer Meio de trabalho Qualquer lugar Tem coisas que a gente gosta Tem coisas que a gente não concorda Mas é aquilo É uma opinião Pessoal de cada um Então o trabalho Olha que o Leão Deni Realmente faz um trabalho Muito enriquecedor É um trabalho Realmente como você falou Reconhecido Pelo movimento Espírita Vamos lá Movimento é formado Por pessoas Doutrina Já é parte do estudo E tudo mais Então pelo movimento Espírita Ela é muito reconhecida Dos trabalhos Que ela faz Perante a infância E juventude Posso até citar aqui Já que você falou Do Leão Deni Que os jovens Lá da Amocidade Da Amocidade Também da Pré-Amocidade Eles fazem dois trabalhos Muito importantes Que são O Fórum Espírita Jovem Que geralmente acontece Entre abril e maio Como é que funciona esse fórum São os próprios jovens Que organizam esse fórum Convidam casas Vizinhas Irmãs Ou até mesmo Casas De outras partes Da região da Zona Norte Para fazer um fórum Geralmente tem um tema E esse fórum Acontece simultaneamente Com o estudo Das obras básicas Se eu não me engano É o fórum Das obras básicas De André Luiz Que acontece simultaneamente Voltado para os adultos E o fórum Espírita Jovem Voltado para o jovem E aí A faixa etária É dividida Entre os bebês Até Os 30 anos Que eles chamam De jovelhos Que é o grupo De faixa etária Dos mais crescidos E aí Tem essa parte Que o pessoal pode estudar É feito num domingo Entre abril e maio E tem semi-arte O semi-arte Como propriamente O nome diz O semi-arte É o momento Onde que os jovens Acontece geralmente No segundo semestre De cada ano Onde eles Se reúnem com Um jornal Junto Que eles chamam de Meal Que o Meal É uma cidade espírita André Luiz Então o Meal 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 Se reúnem Para fazer A parte do jornal Que eles montam Um jornalzinho Que a casa ajuda Auxilia Que tem uma gráfica própria Eles fazem a parte Visual São as fotos Onde que as pessoas Vão Vendo Como é que é feito O trabalho deles Tem a parte Teatral Onde as pessoas Os jovens Propriamente dito Eles se apresentam De uma forma Artística E tem A parte Da música Onde os jovens Se reúnem Uma dessa parte Até auxilia Nessa parte De música Para poder Preparar para o evento E também O que acontece Em um domingo Entre setembro e outubro Então são duas atividades Que a casa Em nenhum momento Os trabalhadores da casa Eles Se intrometem Na organização A única coisa Que eles orientam Tem os estudos Que acontecem Todo sábado Que antecede A preparação do trabalho Todo sábado Eu tenho uma reunião Uma reunião Com os médiums Da casa Que estão supervisionando O trabalho dos jovens E os jovens Eles vão se capacitando Com uma passagem Do evangelho Ou do livro dos espíritos Para poder basear O fórum espírita jovem E para se basear No semi-arte E assim gente É muito bom Eu recomendo muito Que você que mora Pela região de Bento Ribeiro Madureira Vaz do Lobo Rocha Miranda Honório Gorgel Nessas regiões De Praça Seca Vila Valqueira Campinho Cascadura Dê uma passada Leve seu filho As evangelizações Acontecem sempre Simultaneamente Com as reuniões públicas Então Dê uma entrada Coloca lá CELD RJ Porque tem o CELD Aqui do Rio Tem o CELD Lá em Volta Redonda Então é o CELD Aqui Do Rio de Janeiro Da capital Dá uma olhadinha Vê no site Pesquise Leve o seu filho Vai na reunião pública Para você receber um pouco Da mensagem Leve o seu filho também Participem também Dos cursos de evangelização Né Andra Porque tem vários cursos De capacitação Sim Inclusive o curso De capacitação De bebês Que ocorre aos sábados Na parte da manhã Entre outros cursos De capacitação Vale a pena No trabalho É um excelente trabalho Se você quiser conhecer A casa É só comparecer Na rua Abílio dos Santos 137 Bento Ribeiro Ou entrar em contato Através do telefone 2452-1846 Repetindo 2452-1846 Que aí você vai ter Mais informações Sobre os cursos De capacitação E também O curso de evangelização De bebês E agora Escutaremos uma música A música é Promessas Da banda Ave Cristo Há séculos E séculos Fazemos as mesmas Promessas Para um simples amanhã Esperando mudanças Todos os dias Somos os mesmos Por engano Se afogando No egoísmo Dos prazeres mundanos Em cada noite Embriagada Em cada lágrima Corrida em teu rosto Esconde tua solidão Cada verdade distorcida Por sua pobre consciência É só Pura vaidade Pra que andar na escuridão Sozinho em meio a multidões Topeçando em cada passo Não se afogue mais Tenha fé e vai Andar sobre as águas Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Se afogando o egoísmo, os prazeres montanhos Em cada noite embriagada, em cada lágrima corrida em teu rosto Esconde tua solidão, cada verdade distorcida Sua pobre consciência é só pura vaidade Pra tentar na escuridão, sozinho em meio a multidós Tô passando a entrada para o sul Não se afogue mais, tenha fé e vai Andar sobre as águas Se afogando mais, tenha fé e vai É tempo de consolo, de mudança e resignação É tempo de mudar, de criar, de regeneração É tempo de acender em cada coração Uma simples vela de dar as mãos Pra que andar na escuridão, sozinho em meio a multidós Tô passando em cada passo Não se afogue mais, tenha fé e vai Andar sobre as águas Sobre as águas E vocês ouviram agora a música Promessas da banda Ave Cristo E agora iremos então para a nossa Agenda Jovem Espírita E na nossa Agenda Jovem Espírita de hoje temos No dia 10 de agosto, às 9 horas Irá ocorrer em Niterói, no Centro Espírita Irmã Rosa Uma palestra especial intitulada Diálogos com Ivan de Albuquerque Promovido pela Juventude Espírita do Centro O evento terá a presença do nosso querido Raul Teixeira Terá temas como Juventude Família, Juventude Velhice Juventude Espiritismo e a História de Ivan de Albuquerque O Centro Espírita Irmã Rosa fica na rua Doutor Leandro Mota, Centro e Trinta e Um Jardim Icaraí, em Niterói E no dia 18 de agosto, às 8h30 Irá ocorrer no Andaraí, o 28º Conjevita E o 7º Encontro da Família Promovido pela Área de Evangelização do 12º Seu O evento tem como tema Reconecta Agora Espírito, Espírita e Espiritualidade E abordará a questão da fé O 28º Conjevita será realizado no Centro Espírita Ibirajara Que fica na rua Barão de São Francisco, 156, no Andaraí As inscrições podem ser feitas através do Facebook Facebook.com.br Conjevita Repetindo, Facebook.com.br Conjevita E também no dia 18 de agosto, às 8h30 Irá ocorrer em Niterói O E-MEM 2019 Promovido pelo Seu de Niterói O Encontro de Mocidades Espíritas de Niterói Terá como tema Prazer em Conhecer E terá a discussão de temas e diversas atividades O E-MEM irá ocorrer no Instituto Doutor Marsh Que fica na rua Desembargador Lima Castro, 235, Fonseca, em Niterói E pra você se inscrever no encontro É só acessar o site www.simpla.com.br Barra E-MEM 2019 Repetindo www.simpla.com.br Barra E-MEM 2019 E também no dia 18 de agosto Irá ocorrer às 8h em Bento Ribeiro O 9º Catedral do Som Promovido pelo Centro Espírita Luiz Sérgio O evento tem como um tema Juventude Espírita é Vida Espiritismo e Arte E terá a participação dos cantores Hércules Mota Ana Cláudia Bittencourt Grupo Anima Grupo Bem Mais de Seis O Grupo Carpe Dean O cantor Tiago Brito O cantor Robson Ribeiro E muito mais O Centro Espírita Luiz Sérgio Fica na Travessa da Fontinha 20 Em Bento Ribeiro E no dia 24 de agosto Irá ocorrer em Irajá O 18º AMI Promovido pelo Centro Espírita Humildade e Amor O AMI é um encontro de arte espírita E terá a participação da banda Acorde de Luz Do Grupo Estradas Dos cantores Liz Donato e Bianca Guimarães Do Corpo de Teatro Rodrigues de Oliveira Da Congregação Francisco de Paula E muito mais O Centro Espírita Humildade e Amor Fica na rua Cisplatina 148 Irajá no Rio de Janeiro E para encerrar a nossa Agenda Jovem Espírita de hoje No dia 24 de agosto Às 19 horas Irá ocorrer em Mesquita A peça Sempre Contigo Promovido pela Casa de Artes de Cordovil A peça é de Fernando Melo Sob a direção de Gilberto Magalhães E é inspirada nas obras psicografadas por Chico Xavier A apresentação será realizada Na Irmandade Espírita José da Luz Que fica na rua Júpiter 696 Em Mesquita E essa foi a nossa Agenda Jovem Espírita de hoje Rádio Rio de Janeiro Facebook Barra Espaço Jovem RRJ E vocês confiram agora A nossa Agenda Jovem Espírita Com diversas atrações para a sua semana E estamos nos encaminhando Para o finalzinho do nosso programa Desejamos uma ótima semana Fiquem com Deus Até o próximo programa Continue acompanhando nossas redes sociais Facebook, Youtube da Rádio E também nosso WhatsApp Manda suas perguntas, dúvidas E até o próximo programa Tchau, tchau Tchau A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Espaço Jovem Tchau 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 Tchau